Seja bem vindo às RECEITAS DE PARAÍSO. A receita de hoje é doce de cereja. Venha comigo para ver o que é necessário. 1 kg e 300 gramas de cerejas sem caroço, 650 gramas de açúcar e 2 paus de canela. Deixei estas cerejas para exemplificar como fiz. Lavei a cereja bem lavada, pus a escorrer, retirei o pé e depois com este utensílio próprio para tirar o caroço. Coloca-se aqui a cereja, aperta-se e fica a cereja sem o caroço. Depois de retirar todos os caroços, pesei a cereja, estas têm 1 kg e 300 gramas. Vou colocar neste tacho. Vou colocar metade do seu peso de açúcar, 650 gramas. Vou mexer. Eu coloquei metade do peso de açúcar, porque esta cereja é um bocadinho ácida. Agora se a sua cereja for doce, pode retirar um pouco de açúcar. E vou colocar os 2 paus de canela. E agora vou levar ao lume. Vou aguardar uns minutos, que comece a ferver. Se ainda não subscreveu o nosso canal, está na hora de o fazer. Subscreva-o e clique no sininho, assim é o primeiro a saber a próxima receita. Começou a ferver. Vou colocar em fogo médio. E de vez em quando convém vir mexer. No final direi quantos minutos esteve a fazer. E o nosso doce já está pronto. Vou desligar o fogão. Vou retirar. Esteve precisamente 1 hora e 30 minutos a fazer. Para ter a certeza que já está no ponto, coloque um bocadinho de líquido no prato. Passa o dedo. Se não se juntar, é porque já está pronto. Vou retirar os paus de canela. O doce fica assim com esta consistência. Parece estar muito líquido, mas depois de arrefecer vai ver que fica mais espesso. E vou deixar arrefecer um pouco. Vou retirar para esta taça. Eu retirei para esta taça, mas para conservarem bem o doce. Colocam em frascos, depois com a respectiva tampa. Espero que goste desta receita. Muito obrigada, muitas felicidades e até sempre.